Alô, Luz! Ponte guerreiro Ponte choque legal Favela de vigário Vigário geral Favela de vigário Que a bala da moral Ponte guerreiro Ponte choque legal Favela de vigário Vigário geral Favela de vigário Que a bala da moral Eu hoje estou aqui Simplesmente pra cantar Fala de uma favela Vocês vão se amarar Come a falar e focar O tempo que eu andava Falava pra favela E todo mundo se amalava Vigário geral Alegra rapaziada A mais conhecida E também conceituada Lá existe um baile Todo mundo bem cansado Se você não conhece Pode me se aconfilar Ponte guerreiro Ponte choque legal Favela de vigário Vigário geral Favela de vigário Atenção, Renato, DJ Vou aparecer aqui ao palco Atenção, Renato, DJ Vou aparecer aqui ao palco Ponte choque legal Favela de vigário Vigário geral Favela de vigário A bala da moral Já fizeram de cruz Para exterminar Mas a dor de uma Seu pecado vai ser armado Mas não ficou legal Só a hora de vigário Sem a bala da moral Quando o risco passa A vontade de ver, irmão É o ponte de vigário Que cansa e se lembrar Mói! Ponte que vinho de luta até morrer Portaria é o ponte Ponte que vinho de luta até morrer Portaria é o ponte Se está com medo Pra te decorrer Ponte que vale bom O ponte que vale Seu ponte que vale Se o topo a coisa E o ponte que vale É o ponte O ponte que o responso Ponte o barulhão Ponteiro de joia Deve muito o limão Vamos fazer Devemos o palipão É o ponte A vontade do cera Então Só хотите Ponte que vinho de luta E o ponte Ponte o filho de rei A matched Ponte crema E o ponte Devemos o palalhão Ná Por um dia Ponte que vinho Quando a gente Devemos Ponte que vinho de luta Ponte que vinho de luta Ponte que vinho de luta Ponte que vinho de loungua I Música Me xinga, galera, vambora aí! Eu vi papai no velho! Você é um cara do mar! E quem não acredita? Ah, que tudo morto, que porra! Imperável! Vambora, desse lado, desse lado, desse lado! Me xinga! Vambora aí! Eu vi papai no velho! Você é um cara do mar! E quem não acredita? Beleza! DJ, tu me conhece de... Tem que ter mandado a gente analisar, meu Deus me lembrou! Então... Bruno, eu vi isso! Vizinho! DJ! Tem mais nada! Não, não, não! Canta, canta, canta! E a gente vai embora com essa aqui, ó! Demais essa música! Pode dançar lá, vai lá! Olha a presença, galera! Pelo abraço! Também. O que é isso? 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 O que é isso?